Música Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 63 processos da pauta número 30 na terça-feira, 15 de março. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso, Francisco José Ramos, Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior, também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e informações do TCM na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.